Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Sou Carlos Fenilho e vou estar com você até 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos grandes matérias do Estado e tem também o Fausto com o que acontece na nossa região, nos bairros e cidades. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Eu sempre digo que é bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia, te deixar bem informado. Vamos agora ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cocamar, R$ 116,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 47,00 e o trigo, R$ 76,00. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Traz uma matéria importante, né? Junho Amarelo. A meta do Ministério da Saúde é erradicar a hepatite no Brasil até 2030. O Julho Amarelo é uma forma de conscientizar a população sobre os riscos de transmissão e possibilidade de acompanhamento. Além disso, os testes rápidos e tratamentos são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A hepatite, são vários tipos, tem hepatite A, B, C, D, E, mas a transmissão geralmente é por relação sexual desprotegida, as pessoas que compartilham objetos íntimos, como alicatinho de unha, pode ser através de sangue contaminado, então geralmente os bancos de sangue são muito efetivos, né? Então a porcentagem é muito, praticamente zero, né? Mas existe uma probabilidade se o sangue não for testado e também existe uma situação de algumas hepatites que pode ser transmitida através de alimentos, né? Em relação ao alimento contaminado, que não foi lavado corretamente. A hepatite provoca inflamação no sistema hepático, principalmente no fígado. No mundo, a doença atinge 325 milhões de pessoas e é a causa de quase um milhão e meio de mortes. Um diagnóstico precoce pode significar a cura em 90% dos casos tipo C. Os tipos A e B não têm cura, mas há vacinas disponíveis. E em caso de contaminação, o tratamento oferece qualidade de vida e até evita que ocorram novas transmissões. A gente tem aqui no município para a hepatite A a vacinação, temos também para a hepatite B a vacinação e a hepatite C a gente tem a possibilidade da cura, né? Então se você diagnostica de uma forma precoce, a gente consegue com mais de 90% em relação à cura para a hepatite C. Todo cuidado é pouco, então, vocês viram aí, né? Prestar atenção. Deixa eu dar um recado para você, a daianemassa.com.br. Presta atenção na Daiane, porque você pode ficar com os cabelos muito melhor, com as unhas muito melhor e a pele rejuvenescer. Tudo bom demais. Olá, bom dia! Você sabe que quando eu apareço aqui é para falar de saúde, né? Saúde física e mental. Então eu quero dar um recadinho especial para você. Você está sentindo que com a idade o seu metabolismo está ficando mais devagar, mais lento? Pois é, isso acontece mesmo. Isso é gradativo da idade. Então eu quero te apresentar o Gold Power. Ele que não é um medicamento, é um suplemento, não tem contraindicação. Você vai tomar um por dia e vai ter muita disposição. Acelera demais o seu metabolismo. Hoje eu trouxe algumas fotos, algumas imagens que é inacreditável. Gente, e uma coisa que eu tenho para falar para vocês, bem interessante, são pessoas que não têm tempo de ficar muito tempo na academia. E por que que mesmo assim tem resultado? Porque o Gold Power acelera o metabolismo, independente de você fazer atividade física. Olha só, menos 22 quilos, menos 10 quilos. Uau, sensacional, né? E tem uma outra novidade para contar para vocês, preserva a massa muscular. Olha só, perde gordura, mas ainda segura a massa muscular. Então você não fica com flacidez de pele. Olha esse, menos 20 quilos, sensacional. Uau, menos 8. Essa teve bastante mudança de massa corpórea. Menos 22 quilos. Ana Cláudia, essa daí trabalha aqui em Maringá, é de Maringá. Sensacional. E você, também quer ter esses resultados? Pega o telefone e ligue agora. 444-999-21-7282. Ou pelo site que a gente está com frete grátis. www.daianemassa.com.br Ô, Daiane, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Agora nós vamos a bairros e cidades com o Fausto. Olá a você, muito bom dia, Maringá. Bom dia, nossa querida região. Começando mais um quadro, bairros e cidades. E hoje aqui recebendo um convidado muito especial. É o prefeito Cláudio Sidney, lá de Itapira, cidade longe, perto de Moarama. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia, Fausto. É um... Bom dia, Fausto. É um prazer participar aqui do seu programa, do seu quadro de notícias. e estamos aqui para falar um pouquinho de Itapira. Isso mesmo, é esse quadro que a Band faz, juntamente com o Paraná Notícias, para que os prefeitos municípios tenham a oportunidade de mostrarem o seu trabalho, mostrar a sua história que você vai falar para nós, para as pessoas conhecerem também. O Cláudio já está no segundo mandato, está terminando. Vejo bastante coisa lá no município de Itapira. E vai estar falando um pouquinho também de Itapira. E depois a gente vai estar mostrando algumas obras. Então, esse quadro é muito legal. Os prefeitos têm gostado, os municípios têm gostado bastante. Fala um pouquinho da tua história, então, Cláudio. Ô, Fausto, eu sou o Cláudio Sidney de Lima, prefeito de Itapira. Minha trajetória, sou o primeiro prefeito nascido na minha cidade. Opa! O primeiro vereador nascido na minha cidade e o primeiro vice-prefeito da cidade. Você já foi vereador, vice-prefeito e prefeito? Sim. E conselheiro tutelar também, secretário de saúde, chefe de gabinete. Iniciei muito jovem na caminhada política e passei por todos os estágios do meu município para chegar ao cargo de prefeito. Ou seja, você se preparou para poder estar exercendo esse cargo. Por isso que tem feito um ótimo trabalho. A gente está vendo algumas imagens enquanto a gente fala. Fala um pouquinho de Itapira, Cláudio. Como é que é Itapira? Olha, Fausto. Itapira é uma cidade jovem de 56 anos. Itapira significa em Tupi-Guarani. É Anta, que é o símbolo da nossa cidade, o maior mamífero das Américas, a Anta. E é um município grande em território com 27 mil alqueires de terra. E temos três distritos, quatrocentos e cinquenta quilômetros de estradas vicinais. Bastante. Um município com bastante dificuldade de gestão. No passado já tivemos um contingente grande de população, mas com o ciclo, o fim do ciclo da madeira, o fim do ciclo do café, aconteceu o grande êxodo rural e que hoje nós temos uma baixa população, como é em toda a região da meso-região do Noroeste, que hoje perdeu um grande contingente de população e isso os municípios pequenos têm uma grande dificuldade de promover a gestão do município. Mas o nosso município, ele foi colonizado também pelo Banisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu em dação em pagamento essa gleba de vinte e sete mil alqueires, veio, fez a colonização, fez o sítio urbano. Eu até brinco que o sítio urbano da nossa cidade é um sítio urbano de duzentos e dez alqueires e até agora nós conseguimos edificar cinquenta por cento desse sítio. Digo sempre que Tapira é uma cidade planejada para o futuro, mas que o futuro ainda não chegou, mas estamos caminhando a cada dia na busca desse futuro do desenvolvimento. A gente está vendo aqui algumas fotos, algumas imagens lá de Tapira e a gente costuma aqui, prefeito, falar um pouquinho de cada setor, pelo menos dos básicos que é fundamental no município. Eu gostaria que você falasse de alguns, iniciando aí a nossa primeira fala sobre a educação do seu município. Olha, a educação tem sido o carro-chefe assim da nossa administração. No primeiro momento que assumimos o município, em 2017, a primeira ação foi ir a Curitiba e trazer a Positivo, para que nós pudéssemos entregar o ensino de qualidade, para formar essa base na educação das nossas crianças, que vai da maternidade até a quinta série do ensino fundamental. E esse, com a Positivo, eles trouxeram material didático de qualidade, trouxeram metodologia de ensino, qualificação dos nossos professores e com isso nós melhoramos os índices de IDEB. Ah, é? Tapira, recentemente, foi agraciada com o primeiro lugar na educação na idade certa, uma avaliação feita pelo MEC. Opa, parabéns! Na nossa região lá, de 21 municípios, Tapira ficou em primeiro. E aí nós temos a assistência do transporte escolar, que vai da porta da casa para a porta da escola, para as crianças não ficarem vulneráveis em beira de estrada. Por outro lado, nós damos assistência ao universitário, aos jovens, para que ele possa chegar às portas da universidade. Nós agraciamos com o transporte escolar de forma gratuita, como uma forma de incentivar a busca pelo conhecimento. Eu sempre digo que só o conhecimento é capaz de fazer as grandes transformações que o mundo precisa. Então, sonhamos agora também nessa corrida da educação em período integral, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Implementando também várias oficinas de música, de dança, de esporte, porque acreditamos que os alunos que rendem bem na sua grade curricular são alunos que têm um poder de concentração melhor. E nada mais do que a música, o esporte, a arte, para trazer esse desenvolvimento na vida das crianças. Parabéns por essa visão de estar investindo sempre na educação e alcançando cada vez mais índice positivo para o seu município. E a saúde, como é que está? A saúde, nós construímos uma UPA, onde instalamos raio-x, ultrassom, nós trouxemos mais médicos para atender a população, melhoramos as equipes de endemia, melhoramos a equipe do PSF, que é o Programa Saúde da Família. E com isso, a gente trabalha melhor a atenção primária, cuidando das pessoas, para quem não fique doente, para que possa ter disposição para o trabalho, melhorando a qualidade de vida das famílias e cuidando da população nesse sentido. Melhoramos também todo o transporte na rede de atenção à saúde. Temos uma parceria junto ao SAMU, que a todo momento, quando se precisa... Lá a região é o Moarama? É o Moarama. E atende com agilidade, mas tem a base aqui de Maringá, com helicóptero, com tudo que várias vezes já nos atenderam lá. Por outro lado, nós temos o CISA também, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, onde eu tive a oportunidade de, na pandemia, estar lá por dois anos junto ao consórcio, onde a gente prestou serviço de relevante interesse social naquele momento em que estivemos junto ao CISA. Prefeito, lá é um município agrícola, é isso? Sim. São culturas diversificadas? Explica para nós lá. É, Tapira, eu digo assim, que é um município que, como foi colonizado pelo estado do Rio Grande do Sul, o grande contingente de pessoas da região aí de Floraí, Nova Esperança, Alto Paraná, Paranavaí, se direcionaram para aquela região, que eram colonos nessa região aqui, e se tornaram proprietários lá. E assim a gente... Quais são as culturas? É, trabalha na pequena propriedade, e essa pequena propriedade, ela é diversificada. Daí tem o boi, tem o frango, tem peixe, tem a pecuária, o leite, o gato de corte. E falando ainda de agricultura, assim, quais são os investimentos nas suas, nas estradas, lá que você falou que tem 450 quilômetros, não é fácil, né? De estar levantando, readequando estradas. Olha, Falso, nós adquirimos uma reta escavadeira, maquinários nessa nossa gestão, e com isso nós levantamos estrada, organizamos o município, fizemos aterro, posto artesiano, terraplanagem para diversos barracões de frango, e com isso a gente vem implementando o município no rumo do desenvolvimento, porque o potencial da nossa economia é agrícola e temos que cuidar bem do homem do campo. Que bom! Outra coisa, conversando também antes do programa com o nosso prefeito, ele falou dos investimentos lá em LED, de asfalto, de infraestrutura, recap asfalto, conta um pouquinho aí dessas... Recape asfalto, nós recapiamos várias ruas, colocamos LED também nos distritos e em toda a cidade, graças aí ao apoio da CECID, através do nosso governador municipalista aqui, que nos ajudou, e a gente só tem a agradecer por tudo que foi feito por esse governo, principalmente não só em Itapira, como em toda a região. Tem dois investimentos importantíssimos que o governo do estado, o Ratinho Junto, tem feito por os municípios menores, um é LED para todos esses municípios, ou seja, transformando essa cidade toda com iluminação de LED, e o asfalto novo, vida nova também, para quem não tem asfalto, está todo pavimentando, hoje é importante vocês saberem, a gente tem visitado muitos municípios da região e é um verdadeiro canteiro de obras do governo do estado, então parabéns ao nosso governador que tem esse olhar aí para o pequeno município. É, mas lá nós edificamos também casas, mais de 100 unidades. Ah, fez moradias também lá, prefeito? Uma 126 moradias, auxiliando as outras pessoas que fez de forma individual, atingindo mais de 350 unidades também de casa. Nós também trabalhamos assim no sentido de desenvolver as pessoas que mais precisam, nós temos uma horta comunitária que atendemos com verduras, com legumes. Ah, eu vi uma imagem que passou agora há pouco, bacana. É, mais de 200 famílias atendidas com o programa chamado Terça Verde. Terça Verde? Terça Verde. Toda terça nós distribuí frutas, legumes e complementamos a sexta ainda com doce, com pão, com outras variedades. Mais de 200 famílias. É, que vem da compra direta que nós fazemos. Prefeito Cláudio, olha, não parou de falar até agora quantas coisas bacanas para nós ir lá visitarmos Tapira. Você que não conhece, vamos lá conhecer Tapira para ver todas essas melhorias, essas conquistas que o prefeito aqui acabou de mostrar e falar para nós. Então, obrigado aí pela tua participação nesta manhã de quinta-feira aqui conosco, aqui, prefeito Cláudio. O Fausto, eu que só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de trazer aqui o nome do nosso município, do nosso povo e agradecer a Band por esse espaço, por esse programa que vem falar da nossa região e isso é importante. É isso aí. Valeu, muito obrigado a você que acompanhou o nosso quadro Bairros e Cidades e até uma próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um. Você já conhece o Viveiro Terra Viva? Pois é, lá no Viveiro Terra Viva você encontra tudo o que você precisa para o seu jardim, para a sua casa, para a sua chácara e muito mais. O local canta com a grande variedade de plantas frutíferas, ornamentais e dezenas de opções em flores e terra vegetal própria, tá? Espaço amplo, muito agradável, com estacionamento próprio, o acesso do Viveiro Terra Viva é muito fácil, fica na Avenida Paranavaí, 972 na Zona 6. Sentindo ali a linha do trem? É, rapaz, de vez em quando o trem passa ali, você já fica olhando para o Viveiro que é lindo, indo ali para o Catuaí. Gente, é pão demais lá. E eu que eu gosto de salientar é que a terra vegetal é própria. Eles têm um cuidado todo especial na preparação dessa terra, então, por favor, cuide, compre terra vegetal lá do Terra Viva, tá bom? Que você vai fazer plantios muito melhores, tá bom? Ah, quero mandar uma flor! 4-4-99-14-67-15. Viveiro Terra Viva é a sua melhor opção de Maringá e região. Não tenho dúvida, ligue agora e faça a sua melhor escolha, tá bom? Alô, caros, alô, amigos do Paraná Notícias, informações de Paranavaí e região. Cavalo solto na PR-158 em Paranavaí morre atropelado por motociclista. Um cavalo que estava solto na pista morreu após ser atropelado por um motociclista na PR-158 próximo a Paranavaí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem conduzia uma Honda HR com placas de tamboada quando atropelou o cavalo que estava solto no quilômetro 87 da via. O animal, conforme a Polícia Rodoviária Estadual, morreu. Já o motociclista não se feriu. E o motorista embriagado provoca acidente e uma pessoa fica ferida em Paraná City. O motorista cuja idade não foi divulgada foi preso por embriaguez ao volante após provocar um acidente na PR-463 em Paraná City. A Polícia Rodoviária Estadual descreve que um Fiat Uno com placas de Cruzeiro do Sul seguiu no sentido de Paraná City a Cruzeiro do Sul quando, no quilômetro 3 da via, foi atingido por um GM Celta que realizava uma manobra para cruzar a rodovia. A motorista do Uno ficou ferida. Já o condutor do Celta fez o teste do bafômetro que indicou o consumo de bebida alcoólica. Ele foi detido e levado da delegacia de Paraná City. São informações de Paranavaí Região para o Paraná Notícias, repórter Rio do Vieira. Vamos trazer uma matéria agora da Adriana sobre o aumento dos idosos que sofrem com acidentes domésticos. Isso acontece muito. A dona Paulina, de 80 anos de idade, é muito ativa. Cuida dos afazeres domésticos, da horta e ainda encontra tempo para bordar. Tudo da casa, tudo de casa eu faço. Cuido da horta, cuido do canteiro ali, bordo nas horas de folga. Há umas horas atrás a gente tira um soninho. A dificuldade são os joelhos. Depois de sofrer uma queda, a aposentada precisou passar por cirurgia. E agora, eles não são mais os mesmos de tempos atrás. Nesse joelho eu tenho duas cirurgias, nesse aqui eu tenho uma. Eu tenho 11 cirurgias, para falar a verdade. Os idosos estão mais suscetíveis a sofrerem acidentes domésticos. Com o passar do tempo, até os mais independentes sentem a mobilidade sendo reduzida. De janeiro a junho deste ano, o Paraná registrou quase 12 mil ocorrências por queda de pessoas de 60 a 103 anos. No ano passado, foram mais de 30 mil atendimentos. Os escorregões, tropeços ou falta de equilíbrio, na maior parte das vezes, são dentro de casa. Quer seja por tropeçar em algum objeto, algum tapete que tem no chão, ou até mesmo um degrau, ou até mesmo por falta de equilíbrio, ou perda da força muscular, que é natural conforme a gente envelhece. Com o envelhecimento surgem algumas patologias, algumas doenças que são características dos idosos, como demência, Alzheimer e Parkinson também. E todas elas a gente associa a uma perda de força muscular, a uma perda de noção de espaço, de equilíbrio. E tudo isso pode vir a favorecer uma queda ou até um outro acidente que venha a ser mais grave. E a gente sabe que um idoso sofreu um acidente, a lesão que ele vai apresentar vai ser mais grave do que um adulto. E também a recuperação dele é mais lenta, o que pode vir a agravar sim a condição de saúde dele. O banheiro é o local onde geralmente há mais riscos de queda, por isso precisa de atenção. Adaptações com barras nos locais mais acessados, como a pia, o vaso sanitário. E aqui, no local de banho, é preciso esses tipos de barras. Pode facilitar a acessibilidade dos idosos, inclusive na saída aqui, na porta. E pisos antiaderentes. Esses cuidados podem evitar muitos acidentes. Além das adaptações na casa, é importante que os idosos estejam sempre acompanhados e com a rotina médica em dia. A gente tem que adaptar para que essa casa seja segura para esse idoso. De que forma? Tirando tapetes que tem em corredores, ou até mesmo em quartos, em salas. Ter cuidado com cantos vivos em mesas, em paredes, para que o idoso também não bata o braço e venha se cortar e até mesmo sofrer uma queda por causa disso. E também a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia existem alguns dispositivos, alguns relógios inteligentes, que até detectam uma queda. Caso o idoso more sozinho, a família pode dispor dessa tecnologia assistida para que ofereça essa resposta para a família, caso o idoso venha a sofrer uma queda. Então, são adaptações, algumas simples, outras que requerem um pouco mais de tecnologia, mas que são possíveis de serem realizadas e a gente garantir uma maior segurança para os nossos idosos. A dona Paulina, do início da matéria, mora no condomínio do idoso em Maringá. Lá, todos os ambientes dos 74 apartamentos são preparados para os moradores com mobilidade reduzida. O condomínio da pessoa idosa é uma proposta produzida desde o início, pensando no processo de acessibilidade. Então, os banheiros possuem acessibilidade, os quartos têm acessibilidade, salas, cozinha. Porque a gente sabe, as pessoas com 60 anos ou mais, em virtude do processo de envelhecimento, podem ter alguma comorbidade ou podem desenvolver algumas limitações ao longo do seu ciclo de vida. Então, esse processo aqui, esse projeto já nasce com esse projeto arquitetônico já adaptado. O seu Emílio, de 69 anos, embora cadeirante, é totalmente independente. Ele se mudou recentemente para o mesmo condomínio que a dona Paulina. Desde então, as quedas, que antes eram recorrentes, diminuíram consideravelmente. E agora, com uma casa adaptada, ficou mais fácil? Ah, muito mais fácil, né? Graças a Deus. Isso aqui é uma benção aqui, a tranquilidade. Tornar os ambientes mais acessíveis e seguros, além de atenção à saúde física e mental, permite aos idosos que se mantenham ativos e com qualidade de vida por mais tempo. Falar da ótica amanhã, deixa eu falar? Minha amiga, fala a minha amiga, a Simone, parece que arrumou namorado, né, Bruno? Fiquei sabendo aí que ela tirou uma foto com o Moranguinho e está tudo certo. Eu falei, eu vou falar com o Mário da ótica. Se caso der casamento, nós vamos arrumar essa aliança. Falando na ótica, que tem os melhores presos do Brasil, não fique brava, Simone. É que nós te amamos demais, tá? Isso é muito especial, muito especial. E o Moranguinho também é um menino que a gente gosta demais. Kit Lince, a partir de R$199,00. Estão acostumados a fazer em 10 vezes. E também, essa armação, por exemplo, com mais lente 2 graus, a partir de 10 vezes, de R$34,90. E também essa lente especial, que você ganha em dobro, tá? E tem desconto de 40% na armação. É top demais. A ótica comercial é o melhor preço do Brasil. Você só encontra na ótica comercial. E o que eu falo para você, não fica gastando solo de sapato. Vai direto na ótica comercial, rapaz. Gasolina está caro, o tempo está caro. Saiu do médico? Você saiu do oftalmo agora? Pai, vai lá na Dona Grazi. Fala assim, ouvindo o Paraná Notícias, o Carlinhos diz que é mais barato. E ela vai fazer. No shopping, ar-condicionado. Segurança total. Até as 22 horas. Deixa eu dar um recado para você. Nova Esperança foi sede de um evento estadual voltado à produção da seda. Faz tempo, mas faz tempo que eles vêm investindo no bicho da seda. A cidade de Nova Esperança, no noroeste do Paraná, foi sede de mais um evento voltado à área da sericicultura. Este ano, o encontro foi realizado a nível estadual e está em sua 44ª edição. Contou com a participação de milhares de sericicultores que estiveram reunidos no centro de eventos da cidade. Nova Esperança é considerado a capital nacional da seda. Produto que tem uma importância muito grande no cenário estadual. Aqui os produtores puderam entender um pouquinho mais sobre o mercado e também sobre a comercialização sustentável do produto. É a oportunidade deles tomarem conhecimento técnico de alguns assuntos que são preocupantes deles. e também se integrarem, ou seja, conversar com pessoas de outros municípios que têm problemas diferentes. E assim eles conseguem continuar produzindo e procurando sempre melhorar a produção. O estado do Paraná produz aproximadamente 85% da produção nacional de casulos verdes e das mais de 3 mil toneladas de casulos produzidos nacionalmente. O Rodrigo é dono de uma empresa que atua no ramo e trouxe um pouco da sua experiência como empresário para o evento. Apesar de ser uma feira para produtores familiares, da agricultura familiar, então ele não sai muito de casa, ele não tem esse contato com outros produtores e até para conhecer as novas tecnologias e um pouquinho mais no mercado. Então é importante ele ir para trocar essa ideia e crescer um pouquinho mais. Vocês viram que bacana? Pô, a Nova Esperança é muito legal essa questão do bicho da seda e gera emprego e renda e movimenta a cidade e é muito legal. Vamos conferir agora as ofertas do Amigão. Gente, ó, terça e quarta verde é no Amigão, rapaz. Tem sempre um Amigão perto de você e os preços são demais. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Paraná Notícias. Quem está aqui me visitando de manhã, pega o microfone, vem cá, Edelson, vem cá, vem cá falar um oi aqui. Oi, Edelson, fica aqui me tirando a atenção. Eu falei, ó, eu estou tão louco, estou igual o Batman. Eu falei que, falei o comercial do, 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 põe o microfone na boca. Ah, isso aí. Esse aqui é o nosso diretor comercial, o bicho manda prender e manda soltar aqui. Eu falei do comercial do Amigão, ó, rapaz, você vem aqui, você nunca acorda cedo, quando você acorda cedo, você tira até a minha atenção. O que deu, não sei, a sua mulher mandou você acordar mais cedo? O que aconteceu? Não, eu vim ver, você está apresentando direitinho, Carlinhos. Estou aprendendo, estou aprendendo. Não, você está bem. Estou aprendendo, estou aprendendo. Ah, o café é por conta do Edelson hoje. Não, o Carlinhos paga porque o Carlinhos ganha bem, velho. Bem, bem e mal. É. Nossa senhora, fica falando do dinheiro da gente, né? Ô, Edelson, obrigado que você faz por nós aí, viu? Não, aqui é uma equipe, é um grupo, uma equipe maravilhosa. Aliás, agradecer a toda a tua equipe, lá são pessoas maravilhosas, até a Simônica está aqui conosco, que faz um trabalho brilhante, tanto lá no Executivo de Vendas, quanto aqui conosco, a sua equipe é fantástica lá, né? Então vamos combinar o seguinte, vem a Casório, nós dá a Aliança. A Aliança, eu já falei com o Mário, está tudo certo. Ô, Edelson, obrigado, viu? Valeu, Carlinhos, um abraço. Como é que está as coisas financeiras para você? Está bem, graças a Deus. Vamos ver como está o mercado financeiro agora, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Mercado Financeiro O dólar no comercial, R$ 5,54, já o euro R$ 6,03, a Libra fechou de de ontem R$ 7,22. Mercado Financeiro Olha que legal, o Paraná enviou 12 bombeiros militares na manhã desta quarta-feira para auxiliar ao combate de incêndio nas florestas no Pantanal. O Corpo de Bombeiros do Paraná tem essa característica, né, de auxiliar os outros corpos de bombeiros do Brasil, isso já há muitos anos. O que nós tivemos agora de incremento dentro da corporação foi que a gente prepara, então, um efetivo específico, né, que são as nossas forças-tarefas. Essa força-tarefa, você tem bombeiros do Paraná inteiro, que estão nas suas atividades normais, né, eles passam por uma capacitação, treinamento, mas eles continuam nos seus serviços, né, aqui no Goste, nas unidades de Londrina e Maringá. E quando a gente tem, então, um desastre, a gente tem condições de reunir todo esse efetivo, no máximo em quatro horas, né, esse efetivo já está reunido, pronto para dar início aos deslocamentos. Importante frisar também que essa força-tarefa, ela teve com o objetivo principal atuar em desastres, né, dentro do Paraná. Porém, pela facilidade demonstrada aí, nesse pronto emprego, né, que foi agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Paraná foi o primeiro estado a dar apoio aos nossos irmãos gaúchos. E, novamente, hoje, né, nós estamos indo como um dos primeiros corpos de bombeiros em deslocamento ao Mato Grosso do Sul também, por causa dessa agilidade e desse emprego da força-tarefa, que não atrapalha os serviços normais da corporação. Não teria como você deixar esse efetivo totalmente empregado para uma situação que pode ou não acontecer. Nessa primeira equipe que o Corpo de Bombeiros do Paraná está enviando, nós estamos indo com quatro caminhonetes, uma dessas caminhonetes tem uma carretinha e dessas quatro caminhonetes estão divididos 12 bombeiros militares de todo o estado do Paraná, onde nós estamos levando todo o equipamento de combate a incêndio, bomba de incêndio, mangueiras, esguichos. Também estamos levando material de comunicação, todo o material logístico necessário para a operação, a fim de que a gente não precise utilizar o material dos bombeiros militares lá do Mato Grosso do Sul. E a nossa proposta da força-tarefa é justamente essa. Podemos auxiliar os outros estados dentro das operações sem prejudicar a capacidade operacional tanto do Paraná quanto das equipes de resposta lá do Mato Grosso. É incrível porque eu fui convidado a fazer a força-tarefa, que é a equipe especial do Corpo de Bombeiros, já sabendo que eu ia me aposentar esse ano, em setembro. Fiz até porque eu gosto de estar atuando e por incrível pareça, assim que nós terminamos a força-tarefa já fomos acionados para o Rio Grande do Sul. Foi maravilhoso porque a gente vê ali o que a gente aprende, o que a gente instrui, poder utilizar e ajudar as pessoas no dia a dia. E agora é um presente que o Corpo de Bombeiros me dá também porque é a última atuação minha no Corpo de Bombeiros, indo para o Mato Grosso, é a segunda vez que eu estou indo para lá. A última vez que o Corpo de Bombeiros foi, se eu não me engano, em 2022. Estive lá também, na segunda turma. Foi uma experiência maravilhosa para mim e com isso eu consegui trazer de lá também e ter essa oportunidade de ensinar e orientar os companheiros que estavam aqui também. Deixa eu falar com você, o que é R$ 5,00 hoje em dia? Nada, né? O vale-sorte dessa semana está demais e salva o seu final de semana. Essa semana tem duas motos no primeiro prêmio, é, isso aí, duas motos no segundo prêmio, um Renault Kwid no terceiro prêmio e uma caminhonete Fiat Toro no quarto prêmio. É, e mais 20 giros da sorte de R$ 500,00. Tudo isso por apenas R$ 5,00. O que você faz com apenas R$ 5,00 hoje em dia? O vale-sorte dessa semana está demais e vai salvar seu final de mês. Por apenas R$ 5,00 você concorre a caminhonete, carro, quatro motos e muito dinheiro. Se prepara porque essa semana tem duas motos no primeiro prêmio. Mais duas motos no segundo. Um Renault Kwid no terceiro. Uma turma no quarto. E 20 giros da sorte de quinhentão cada. E sabe por quanto? Cincão! Esse é o nosso vale-sorte, para o norte e noroeste do Paraná. Compre agora o seu. Cincão, rapaz, cincão que vai mudar a sua vida. Então, compre já e ajude também a Santa Casa de Cianorte. A Simone já comprou dela, né? Com certeza. Porque ela só traz notícia boa. A Simone está trazendo notícia boa hoje. Para os pais é bom, agora para as crianças, eu não sei não. Bom dia, Simone. Muito bom dia, Carlinhos. Bom dia para você em casa. Primeiramente, eu quero me defender aqui. Estão falando aí, né? É verdade. Esse programa está parecendo o Tarde na Band, com o bombou, com as fofocas. Então, mas olha só, né? Para deixar claro, o Natan, meu colega de trabalho, é uma pessoa muito querida. Tenho um enorme carinho por ele. E a gente não tem nada, nada. Somos só amigos. Porque, Carlinhos, eu acho assim, namorar é algo muito sério, né? Eu, no momento, não estou pronta. Eu acho que para a gente namorar alguém, a gente tem que estar pronta. Pensar na família, é isso aí, Simone. Vamos para a notícia boa de hoje. Vamos para a notícia. Olha, Carlinhos, as aulas voltaram, né? E a notícia é que os pais estão felizes da vida. Meus filhos estão mais ou menos, né? É, a criançada não gosta muito, não. Lá em casa, né, já foi um sofrimento para acordar cedo. Quem em casa passou por isso? Começa a chorar porque não quer acordar cedo, porque não quer ir para a escola. Mas, gente, é uma notícia muito boa, né? Voltar às aulas, voltar à rotina, que isso é muito importante. Vamos acompanhar. Bom dia, secretário. Qual que é a expectativa aí para o retorno dessa volta às aulas agora para o segundo semestre? Como é que a Secretaria de Estado da Educação está vendo esse retorno? É o melhor possível, né? Os professores já retornaram na segunda e na terça, onde realizaram um planejamento focado principalmente na recomposição da aprendizagem. A gente tem a prova Paraná, que é aplicada trimestralmente. Foi, saiu o resultado agora em final de maio. Os professores utilizaram esse resultado para fazer o seu planejamento, voltado para atuar naquelas lacunas que ainda a pandemia provoca na aprendizagem dos estudantes. E esse segundo semestre a gente tem uma novidade, que é o uso da inteligência artificial, que a gente vai introduzir a partir de agosto, como uma ferramenta de apoio na aprendizagem dos estudantes. Ou seja, usar a tecnologia para favorecer o trabalho do professor e na aprendizagem dos estudantes. Os professores já tinham acesso a essa ferramenta para criar seu plano de aula, para criar atividades. E agora, também a gente traz essa ferramenta para os estudantes a partir de agosto. O Paraná é o único estado que vai utilizar essa ferramenta juntamente com os estudantes. Então, os estudantes já nesse processo de aprendizagem já começam a se familiarizar com essa ferramenta já desde cedo, né? Sim, não podemos virar as costas para a tecnologia. A inteligência artificial está aí, vamos usar essa ferramenta a favor da educação e a favor dos nossos estudantes, e principalmente no auxílio do trabalho dos professores. Como é que vai ser esse trabalho com a inteligência artificial, secretário? É uma ferramenta que é americana, essa plataforma, e o Paraná vai ser o único estado que vai utilizá-la, no sentido que o estudante, em vez dele ir lá na internet e pedir uma resposta pronta no Google, como ele faz naturalmente, ele vai colocar essa pergunta dentro da plataforma, e ele vai construir um processo de formação do conhecimento, levando ao processo de formar o seu conhecimento e chegar na resposta correta, mais um processo de explicação, não vai ser uma resposta direta e objetiva. Ô secretário, um outro projeto ali da Secretaria da Educação é aquele do intercâmbio Ganhando o Mundo. Como é que está? Ele está recebendo alguns alunos? Tem alguns outros países aí que esse projeto vai funcionar agora, nesse próximo semestre, até ano que vem? Seu Ganhando o Mundo. Nós acabamos de receber 950 estudantes, que voltaram da Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, recebendo esses estudantes, e agora tem mais 50 que estão embarcando agora no mês de agosto para os Estados Unidos. Eles embarcam agora e retornam para... vão passar todo esse segundo semestre nos Estados Unidos. Além disso, publicamos o edital de chamamento já para a edição de 2025, que vão embarcar 1.200 estudantes para quatro países também, fazer o intercâmbio, todo ele cucheado pelo governo do Estado, a partir de final de janeiro de 2025. E a parceria com a César, secretário? Como é que está esse cromograma aí da vacinação nas escolas? A Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde, firmou uma parceria em relação a uma campanha de vacinação. A gente tem os indicadores muito baixos de vacinação hoje das nossas crianças e adolescentes. Então, juntamente com a Secretaria da Saúde, as escolas passarão a ser locais de vacinação. A partir do dia 5 de agosto, segunda-feira, os pais já começam nessa semana a receber um documento via seus filhos para que ele assine autorizando essa vacinação, ou ele pode ir presencialmente, juntamente com o seu filho, para levar a vacinação. E é importante que o pai envie a carteirinha de vacinação, tem que estar portando a carteirinha de vacinação, porque mesmo que tenha autorização, não vai ser vacinado se não tiver a carteirinha. Então, a gente tem aqui no Francisco Zardo, eu tenho 1.400 alunos no total. No período da manhã, 600 alunos estão iniciando hoje as aulas, né? E é muita felicidade nossa iniciar agora com os alunos, porque a escola estava vazia essas duas semanas. A gente organizou tudo, limpou, foi bem... é um silêncio, é tranquilizador, mas a gente gosta de barulho, a gente gosta de conversa, a gente gosta de movimento. A escola é movimento, a escola é vida, né? Então, retornando hoje os alunos com muita alegria, ainda o tempo ajudou, fez um dia bem bonito ainda para fortalecer ainda mais esse retorno dos alunos. A expectativa é que seja muito produtivo, né? Que tenha novas novidades, novas aulas e que eu aprenda bastante coisa. Esse fato da inteligência artificial, pois ele ajuda a gente demais com os estudos. Às vezes, preciso de ajuda para fazer alguma redação, preciso... como que eu posso falar? Eu preciso de uma inspiração para fazer uma redação e eu vou lá e pesquiso na inteligência artificial e pego algumas coisas e isso me ajuda demais. A gente espera muito do Enem, né? Eu acho que não é a nossa maior preocupação agora para essa reta final de ano, principalmente porque a gente já está com pensamento de faculdade. Tem muita gente vai ano que vem fazer cursinho, etc., mas a maior parte não tem condição. Então, a gente sempre espera muito, tanto os professores quanto até mesmo da gente, a gente se cobra bastante para essa questão do Enem, seja por fazer mais redações ou até mesmo por estudar um pouco a mais. Que legal, né? Como foi a volta às aulas na sua casa? Ah, lá em casa, a dona Zine, com alegria danada, uma molecada. Ontem estava super cansado, por quê? Porque está acostumado a dormir tarde e acordar tarde. Aí tem que acordar cedo, né? Seis e meia para ir para a aula e vai ser canseira toda. Acostumar com a vida boa, né? De folga. Um abraço para as meninas que cuidam daqui com muito carinho, né? As duas meninas são maravilhosas, né? Beijo para a Simone e para a Geni. Eu ia falar Simone e Simara, mas não é Simone e Geni. Simone e Geni. São maravilhosas. Aliás, a Geni estava com dor nas costas ontem, mas vai cuidar. Melhoras, Geni. Melhoras. Obrigado. Beijo, Carlinhos. Até a próxima. Ela falou tudo isso aí porque ela está querendo arrumar outro namorado, vou falar a verdade, mas tudo bem. Agora, ao falar com você, chegou a hora de falar de quem deixa a nossa refeição muito mais deliciosa. É hora de falarmos da canção. A canção tem uma linha completa dos melhores produtos que deixam o seu dia muito mais saboroso. Pensou em empanados crocantes por fora e suculentos por dentro? A canção tem e é bom demais. Tem também os melhores cortes de frango congelados que deixam qualquer receita muito mais deliciosa. A canção tem também muitos outros produtos que você encontra nos melhores supermercados de Maringá e região. Experimente os produtos da canção, gente, e surpreenda. É pão demais. Essa hora de manhã você dá uma vontade de comer um empanadinho. Você já comeu aquele empanadinho? Rapaz, frita, mas fica uma delícia. Bota a sua pimentinha. Rapaz, é bom demais. A canção é bom demais. Vou mandar um abraço para o Silinho, meu amigo, meu irmão, para o Cacá, para o Rafa e para o Vinícius. E também para toda a galera lá da GT Foods. Tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho